Tô saindo louco, velho. Nossa, que medo, rapaziada. Tô perdido. Os cara falou que ia me pegar. Por fim, tô subindo o rio. Vou demorar pra chegar, hein. Já eu volto, senão acaba a bateria. Passei por ela. Saiu! Aqui no barzinho do Capial. No barzinho do Capial tem peixe frito, hoje, cerveja gelada, depois do almoço. Cerveja, né, Vila? Quer mais uma? Agora. Desce uma parola, Capial. Barzinho do Capial. Dona Maria? Dona Maria? Pega ali, faz favor. Pega no frio. Vou pegar aqui. Barzinho do Capial. Só aqui, meu irmão. É peixe frito, cerveja gelada, mulher, pela. Ah, maluco. É peixe gelo, mano, na bagaça, ó. Camarão bonito. Tchê, 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 tchê. Bom frio. Tchê, tchê, tchê. Meus amigos, começando mais um vídeo no canal, como vocês viram aí, desse com o caiaque aqui. Já coloquei o bichão na água, ó. Acabei de traiar ele. E hoje eu vou fazer a pescaria de caiaque. Tamo aqui no Rio Miranda. O pesqueiro é o Vaca Branca. A gente pescou uns dias no Capelinha, esses dias atrás. E hoje subimos já pro Vaca Branca. Hoje eu vou tentar dar uma subidinha no rio, né? Eu não conheço o rio aqui pra cima, 100%. Vocês já sabem disso, quem me acompanha sabe. Então eu vou tomar muito cuidado, usar colete, rapaziada. Se prevenir bastante. E ver se eu faço uma pescaria legal, pego uns peixinhos pra comer, paro aí pra cima. Faço um vídeo bacana hoje pra vocês. Quero agradecer a cada um que tá assistindo. Quem tá chegando novo no canal, obrigado. Seja muito bem-vindo. E sua inscrição é muito importante pra mim. Seu like é muito importante pro canal. Obrigado mesmo, do fundo do meu coração. Quero agradecer também nesse começo de vídeo. A Show Pesca, patrocinador oficial do Camarão Bonito. A Nova Pesca, patrocinador oficial do Camarão Bonito. Obrigado mesmo. Sem vocês não estaria aqui. Sem vocês nada disso teria acontecendo. Beleza? Tamo junto, vamos pra pescaria. Vamos ver se a gente pega uns peixinhos pra mostrar hoje, hein? Vambora, acompanha aí, ó. Eu vou descer o bichão aqui. Vamos lá. Eu vou descer o bichão aqui. Eu vou descer o bichão aqui, ó. Lotava de corimba, cara. Olha as corimba passando ali, ó. Ih, as corimba, moça. Ela sai num tiro, rapaziada. Vai, se eu... É que elas não estão mais aqui. Mas eu ia pegá-las pelas costas, velho. Ela já garantia o frito. Nossa, e os caras falaram também pra tomar cuidado com a raia. Verdade. E eu aqui dentro da água. Ai, que bonita. Moçada, moçada. Olha o outro ali, ó. Esse aí é o galo da campina. Cardeal. Olha que coisinha mais linda, velho. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Bom dia. Baixa o rio, hein? Muito baixo. Nossa. Rui. Rui. Tem água largada. Tá feio, mesmo. Vai ter um barco pra você. Você é capaz de se rascar o caiaço. É, lá em cima tava assim, cara. Desce aí pra baixo, vê se eu acho um poço fundo. Não, tô vindo aqui de cima aqui. Eu vou descer, depois o barco busca eu lá pra baixo. Se não é... Só no arco de céu. Só no arco de céu. Perdi um bonito ali em cima ali, que não deu nem pra ver a cara, cara. E um lugar rasinho. Caiu pum, 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 pum. Não sei o que que era. Eu vi muita curimba assim, boiando, sabe? Não em cima da água. Pode ser quem roscou pelas costas, né? Que ela vem rapando. Deixa eu ir lá, boa pescaria pra você. Tá no YouTube? Tá no YouTube. É. Canal Camarão Bonito. Camarão? Bonito. Bonito? É. Falou. 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 Chico! Olha o Chico! Olha ele lá rapaziada! Olha ele lá que bonitinho! Vamos lá perto! Chico! Ooooo! 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 Nossa outro lá rapaziada! Chico! Ooooo! 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 Que coisa mais linda! Olha os macacos dando show! Chico! Ooooo! Ooooo! Olha eles passando lá rapaziada! Ooooo! São curioso cara! Aí vai pular! Oh! Haha! Eles estão seguindo o caiaque velho! Olha que passarinho bonito! Moçada! Ooooo! Ooooo! Galera lembrando! Eu não vou mostrar só peixe! Isso aqui é uma coisa inédita! Que está acontecendo na minha vida! Então! Eu vou registrar tudo! Porque o canal serve para mim de armazenamento! De guardar os arquivos né! Então vocês! Essas coisas maravilhosas! Isso aqui é coisa de Deus cara! Olha mais uma corredeirinha! Eu estou tentando usar uma isquinha aqui! Que eu uso no Tietê! O louco! Que susto! Estou tentando usar ela! Vocês escutam uns barulhos sinistros aqui também! Estou sozinho! Os cara desceu! Depois vai vir buscar eu! Vou ver se pega alguma coisa aqui! Uma tabarana! Um dourado! Sei lá! Não sei nem o que que tem aqui! Estou batendo isca! Daqui a pouco que se eu ver que não virou nada! Eu vou achar um poço aí para baixo! Porque... Ainda já... Tento umas isquinhas normal! Essas minhocas! Tem duas! Olha onde ela subiu aqui! Olha o dente dela! Você vê que... Ela vai subir! Está seguindo eu! Eu parei aqui nessa ilha! Uma prainha de areia! Olha que lugar bonito! Começou a ventar muito forte agora! Olha o caicão! Eu parei para fazer uma boquinha aqui! Eu não peguei nenhum peixe! Vim batendo! Perdi duas iscas já! As duas iscas que eu já peguei! Que já tentou! Que puxou aqui já na região! Eu perdi elas! Mas não vou desanimar não! Vou continuar descendo! Os rapazes estão lá para baixo! Eu não sei onde eles estão! Parei aqui para dar uma esticada na perna! E fazer uma boquinha aqui! Como eu não peguei peixe! Estou comendo um bacon! Com limão! Bacon cru mesmo! Viu? Não é muito bom comer bacon cru! Mas... Põe um limãozinho! Põe um limãozinho e já era! Pelo menos isso vai me dar um pouco de força! Também só tem isso! Tinha uma bolacha e eu comi! Até os caras me encontrar! Para eu subir de volta! Se eu pegar algum peixe eu vou fritar para comer! Ficar sempre esperto também! Olha o tanto de pegada! Olha as pegadas! Olha as pegadas! Olha isso! Pegadona da Bichona! Essa pegadona das Bichona aqui! Estava com fiote! Tem uma pegadinha pequenininha atrás! Olha! Tem umas que dá para ver certinho! A capivara não sabe? Tá falando do susto que eu tomei A capivara não sabe? 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 Amigos Eu acho que os caras esqueceram de mim Eu me perdemos E eu vou ter que subir de volta Só que eu já desci quase meio dia de descida Não sei se eu vou conseguir chegar de dia Se eu vou encontrar os caras Se eu vou ter que dormir na mata Agora eu to com medo, de verdade mesmo, to morrendo de medo Então eu vou subir Vou subir até eu chegar no... Não sei se eu vou conseguir Porque eu desci muita corredeira Mas eu vou tentar Com medo Com medo Com medo Nossa tem muitas, porque elas querem matar carpas, olha Meu Deus do céu, eu estou ferdido Estão vindo atrás, olha Oh Deus Nossa que medo rapaziada, estou perdido Os caras falaram que ia me pegar, por fim estou subindo rio, vou demorar para chegar Já eu volto, se não acabar a bateria, passei por ela Chegou a Futeford É melhor eu ir aí Zé? Vou colocar o caiaque em cima ali ó Pode ser, você que sabe Só com dois caiaques Pode ser, mas ela vai ter que parar ali né Vai ter que encostar ali, vou segurar aqui, vai encostar lá na prainha Vai dar uma grande água Nossa, teve uma descida ali que eu falei, nossa ali vai ter dourado hein Nossa propício para o dourado e nada Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. de caiaque loucura agora tô preparado tomei aquele banho depois de ter passado o sufoco vou mostrar os peixinhos para vocês agora estamos aqui no rancho agora o rancho é assim o que é um peixinho frito agora é aquela resenha gostosa, rapaz. Daqui a pouco eu vou começar a editar os vídeos aqui de novo, trabalhar, né? Porque amanhã tem mais, né? Amanhã tem mais pescaria. Rapaz, que gostoso que foi hoje, hein? Passei um sufoco com aquelas ariranha lá, velho. Pelo amor de Deus, atacaram eu e tentei bater peixe. Perdi isca hoje. Hoje eu perdi quatro iscas. Tomei prejuízo, hein? Mas é aquele negócio. Tem dias bons, tem dias ruins, né? Tem dia que a gente perde, tem dia que a gente ganha. Pescaria é isso. Não pode desanimar. Agora eu vou acabar de me arrumar, passar uns protetor aqui, uns perfumes que eu tô queimado, sabe? pôs sol. Esperar esse peixinho do capial frito aí. Vamos comer, vamos fazer a resenha, tomar aquele guitorejo. Tá lá o Reinaldo lá. Ei, Reinaldão, velho. Tomar uma duchinha pra bater o rango, né? Aí sim, velho. O negócio é curtir, velho. Felicidade sempre. Vamos esperar a comida sair, eu vou mostrar o peixinho frito pra vocês, viu? Vamos lá mostrar os peixinhos de céu. Tomando mais de lá. Olha o tamanho da Piapara. Já viu o Piapara de 5kg? Aqui é... Aqui é Rio Miranda, velho. Piaparona aqui. É, parinha, menino. Qual que é a sua alegria? Nós conhecemos, né? Pena Preta reformando arroz. Arroz no meio, cozido em volta. Arroz? Arroz? Arroz cozido já pronto. Fruto aqui no meio, ó. Isso já tá cozido. Vai reformar. Vai reformar. Reformando arroz. Vai reformando, não sabe não? É, tá mostrando. Reformando arroz. É, reformando arroz, velho. Aô! Isso aqui. Isso daí é negócio de piranheiro mesmo, hein? Mais um, pode pegar mais um. Mais um. Olha que beleza. Bonita, bonita, o fogãozinho da nova pesca estralando, né? Aê, na formação do Téu. Olha, capricho. Esse rapaz é caprichoso, moçada. Aqui é capiau, né? Aqui é capiau, velho. Você se transformou num vulto E logo desapareceu De repente, em menos de minuto Você se transformou num vulto E agora é o fogão da terra Aqui no barzinho do capiau No barzinho do capiau Tem peixe frito hoje Cerveja erguerada Depois do almoço Quer ver, xeraninha? Quer mais uma? Agora Desce uma parola, capiau Barzinho do capiau Dona Maria, dona Maria? Pega ali, faz favor Pode ser, pega no frio Vamos pegar aqui Aê, barzinho do capiau Só aqui, meu irmão Feixe frito, cerveja gelada Mulher pela Ah, maluco Feixe frito, cerveja gelada Pegendo, mano, na bagaça, ó Tá gelada, ó Agora viajou Agora viajou Trenque na farmácia, no Téu Vamos comer o feixe frito Fala aí, pera-prez É nóis aí, agora Saborear, ó Piapara, piapara Dá um pouquinho no bagulho Deu Piapara Piaparaldo Piaparaldo diferenciada, né? Eu queria ter você Ao meu caminho É isso aí, ó Depois da pescaria É só isso, rapaziada Essa é a vida nossa Do YouTube, né? Gravar vídeo pra vocês Agora trabalhar um pouco Jantar, editar vídeo E seguir em frente, né? Então não deixe de seguir a gente Se inscreva no canal Deixe seu like Não esqueça de conferir As redes sociais do Camarão Bonito Arroba Camarão Bonito No Instagram Entra lá Fica por dentro das fotos Dos stores Fique ligadinho com o camarão, véi Eu gosto muito de vocês, hein? Tamo junto Tchê, 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 tchê Camarão Bonito Mato Grosso do Sul Pantanal Sul Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul